Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672-1468. Estamos aqui no Pontal Tapes Hotel, hoje recebendo a presença ilustre do nosso Beto Grill, recentemente vice-governador do estado aqui do Rio Grande do Sul, ainda na gestão do Tarso Genho, que está, primeiramente, aproveitando aqui as belezas de Tapes, aproveitando o turismo proporcionado aqui pela Costa Doce. Para quem não sabe, tem uma forte ligação com essa região aqui do estado. E, primeiramente, Beto Grill, eu queria que tu falasse o que tu acha aqui do Pontal Tapes Hotel, sobre tuas passagens aqui em Tapes e sobre a tua história com algumas pessoas aqui de Tapes. Bom dia! Bom dia! É uma alegria estar mais uma vez aqui em Tapes. Como tu dissesse, eu tenho grandes amizades. A vida política, principalmente, oportunizou que eu firmasse algumas relações com vínculo mais forte, mais consistente. E sempre, mesmo quando não venho a Tapes, tenho recordações, guardo muito carinho. Desde 90, quando concorri a deputado estadual, naquela ocasião eu me elegi deputado estadual, eu já tive um apoio muito forte do partido, então do PDT. Eu era do PDT e fiz, então, uma campanha bastante intensa aqui no município. E daí surgiram algumas amizades que ficaram e que eu tenho prazer de cultivar. Então, é uma alegria sempre estar aqui em Tapes. O que tu acha aqui do Pontal Tapes Hotel, dessa paz aqui, recupera as energias mesmo? Sem dúvida. O Pontal precisaria, inclusive, ser conhecido da região, da micro região, que às vezes a gente fica pensando em buscar alguma alternativa longe, com deslocamentos maiores, com perda de tempo, com custo. E temos aqui um hotel com potencial, com condições de se igualar às melhores opções aqui do nosso estado. Pra Costa Doce, pra nossa região, sem dúvida nenhuma, é um equipamento turístico importante, é uma sustentação pra que a gente possa conhecer a nossa lagoa, que também tem todos esses atrativos. E o Pontal Hotel realmente tem as condições de bem receber, de receber com dignidade as pessoas que vêm aqui, de oportunizar a área de lazer, a área de esportes. E eu acho que qualquer família que queira vir pra cá passar um fim de semana, passar alguns dias das suas férias, terá retribuição com um serviço muito próximo, as pessoas muito simpáticas e os equipamentos em boas condições. Beto Gril, doutor Beto Gril, tu és uma grande liderança política, muitas pessoas te admiram e gostam de te confiar em ti aqui na região. A gente sabe que teve um período muito forte agora no Palácio Piratini, como vice-governador do Tarso Genro. E a pergunta que eu te faço é sobre o próximo cenário político, as próximas eleições. O Beto Gril está mais afastado da política, está se dedicando agora aos projetos pessoais, à vida na medicina, ou ainda existe o projeto de voltar? Porque eu sei que muita gente te pede por ser uma grande liderança, principalmente nessa região centro-sul, onde tu é tão forte, tem teus negócios também e tua família. Pois é, Volterto. Sabe que neste momento eu estou, assim, num período mais de reflexão, né? Um período mais de introspecção, procurando fazer um balanço de tudo aquilo que a vida me oportunizou. Eu, felizmente, tive oportunidades, tanto na área da minha profissão, na área médica, na traumatologia, de construir, assim, uma carreira, de conseguir, com a minha atividade, proporcionar a melhoria da vida, de muitas pessoas, da saúde, e na área política também, né? Eu me sinto, quando olho para trás, eu fui, sempre brinco, nove anos e três meses prefeito, né? Fui prefeito de dois municípios, fui deputado estadual, fui vice-governador, e todo esse conjunto de experiências fazem com que agora, neste momento de tantas dificuldades, de tantas incompreensões, que eu tenha, obrigatoriamente, que fazer uma reflexão, de avaliar até que ponto eu pude contribuir, e se ainda tenho condições, Voltaire, de continuar contribuindo. Então, estou num momento de recesso, estou num momento de intimidade, mas dificilmente voltarei à vida pública, não quero afirmar, né? Porque, às vezes, circunstâncias obrigam que a gente retome algum caminho ou mude um pouco a trajetória. Mas, nesse momento, eu realmente tenho uma sensação de incapacidade, uma sensação de inoperância, né? Uma decepção com tudo o que está acontecendo, e procuro encontrar, de novo, a motivação para voltar a intervir no processo. Mas, eu te confesso, e aos nossos amigos que estão aqui nos ouvindo, que estou bastante entristecido com tudo o que tem acontecido, com aquilo que eu apostei a vida inteira, aquilo que eu doei de convicção defendendo um projeto, e que, nos últimos anos, vem, por muitos aspectos, me trazendo contrariedade, vendo aquela pureza ideológica que eu tinha, imaginando que esse projeto fosse construído por pessoas que realmente queriam o bem do Brasil, a melhoria da condição do povo brasileiro, gaúcho, da Costa Doce, e que isso não é bem assim, que tem muito interesse por trás, que tem muitas distorções. Então, isso realmente me traz, agora, nesse momento, uma posição mais defensiva, mais de avaliar, de olhar de longe o ambiente político, todas as questões que movem o nosso Rio Grande, dentro das circunstâncias do Brasil e do mundo. E, vamos ver, não quero te dizer nada, não quero dizer nada a todos vocês que estão aqui nos assistindo de conclusivo, mas, realmente, o que eu acho, assim, de mais importante nesse momento é que nós precisamos de uma nova geração. Se nós formos esperar que os políticos de sempre, que esses figurões que nós conhecemos em todas as áreas de atividade, em todas as ideologias políticas, tanto de esquerda como de direita, enfim, aqueles que nós nos acostumamos nos últimos anos, início desse século, a serem os orientadores das nossas opiniões, se nós esperemos que esses venham a trazer novas soluções, estamos equivocados. Esses já passaram. Lula já passou, Fernando Henrique já passou, e, por fim, nós precisamos de uma nova geração, de novos políticos, de gente que tem um pensamento contemporâneo, que sabe entender o fenômeno social, o contrato social que hoje precisa ser feito para regulamentar as relações entre as pessoas, os interesses, e não vai ser com essas velhas figuras que nós vamos conseguir esse objetivo. Somos gente nova, e, infelizmente, é aí que está a minha angústia, eu não consigo vislumbrar um projeto confiável, um projeto que, sendo de jovens, possa ter um horizonte, possa ter uma meta, possa ter a possibilidade de um futuro concreto. A gente passou, nos últimos anos, o cenário político aqui do nosso país, é um país extremamente turbulento, né? Tivemos o impeachment da presidente Dilma, e aí dividiu o país, muitos colocando como correta o impeachment, outros justificam que foi um golpe, e recentemente também tivemos uma última bomba aí, com o atual presidente de exercício, Michel Temer, depois daquelas gravações com o empresário da JBS, revelando que possivelmente a gente teria comprado, comprado justamente a confiança do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e toda essa função que a gente já está habituado. Qual é o teu posicionamento sobre tudo isso que está acontecendo? Para ti, o afastamento da Dilma, o impeachment foi justo? Ou a gente está numa transição que parece golpista, não parece? Qual é a tua visão política de uma pessoa que tanto entende de vida pública aqui no Brasil? Tu sabes, Volter, que essa é uma das questões que me trava um pouco, a sensação de que durante muito tempo da minha vida eu não tive conhecimento necessário para fazer o juízo que eu costumava fazer. Eu passei toda a minha vida militando na chamada esquerda, defendendo esse projeto que está, porque o projeto continua, é o mesmo projeto. Eu não votei no Temer, eu não elegi o Temer, então os responsáveis, que ali começava a minha mudança, a minha decepção com o projeto que eu sempre defendi e quando eu vejo que esse projeto estava completamente evado de irregularidades, de pessoas tentando tirar proveito próprio, de conchavos com organizações que teoricamente deviam ser combatidas ou deviam ser neutralizadas, enquanto por baixo dos panos existia todo um colunho e que fez o Brasil chegar onde chegou. Então, muitas pessoas com quem eu convivo e que estranho essa minha posição, eu digo, olha, eu não tenho por que criticar da forma como outros criticam a direita, porque eu nunca acreditei na direita, eu sempre soube que dali não viria nada. A minha decepção, a minha contrariedade é com a esquerda, onde todos que me conhecem sabem a vida inteira, eu passei defendendo que este grupo, que este projeto podia e estaria representando um avanço para o Brasil, para o nosso povo. E realmente, num primeiro momento e sob alguns aspectos, houve esse avanço. Mas, num determinado momento, houve uma mudança de comportamento e com isso o Brasil perdeu muito. Então, a minha decepção é com este grupo, a minha decepção é de ver que as pessoas realmente não souberam lidar com o poder e se associaram exatamente àquelas forças que diziam estar combatendo. Então, vejo que a situação da forma como estava, com este grupo que estava no poder, com a Dilma como presidente, ela só se agravaria. E o Temer agora é um momento de transição. O Temer pode resistir mais 15 dias, mais um mês, quem sabe até o fim do governo dele, mas o governo Temer vai ser um rio que passou na nossa vida e, se Deus quiser, o quanto antes termine para que nós possamos começar, então, uma nova etapa com novos atores, com novos projetos e que isso possa realmente trazer um avanço para este Brasil maravilhoso que tem tanto potencial e que está à míngua, que está à deriva, um transatlântico que está à deriva no mar. E eu tenho convicção, pelo que vejo, a crise só não é muito maior porque, bom, a natureza nos brindou com terras férteis, com agricultura, uma produção primária que está nos sustentando, bem ou mal, está nos sustentando e isso evita que essa crise, que essa roubalheira, que esse desvio total traga mais prejuízos ainda do que está trazendo para o povo brasileiro. Como eu disse, embora com a informalidade de quem está num... Sem terno, ó, pessoal, você que estava acostumado, eu, pratico mesmo na Rádio Gaújo na IBS, nunca tinha entrevistado o Beto Grill sem terno e gravata, sempre lá no Palácio Piratini com projetos que estavam sendo tocados lá, hoje aqui com um blusãozinho, uma camisa esporte, curtindo, né, e isso que é importante também, essa nova fase aí do Beto Grill. É, não tem dúvida, e sempre uma alegria voltar a TAPS, agora mesmo eu dizia para a minha esposa, a Dauri, recordando, 1990, ainda na pré-campanha para deputado estadual naquela ocasião, eu vim passar um carnaval aqui, né, e aí que nós, que eu e a minha esposa começamos esse relacionamento que já dura 27 anos e que nos oportunizou ter mais três filhos, né, hoje tenho, como se disser, sete filhos e todos, graças a Deus, muito bem, então, alegria, TAPS aqui, está dentro do meu coração, né, eu, eu, eu continuo com compromisso com essa terra e de uma forma ou de outra você pode ter certeza que eu vou estar colaborando, vou estar tentando trazer a minha parcela daquilo que eu entendo que possa ser o melhor para todos nós, né. Música 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 Música